Uma publicação inédita entre as universidades brasileiras. A Unicamp apresenta a revista Saberes Universitários, lançada em maio. Criada por grupo de funcionários com apoio financeiro do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS, a iniciativa visa a divulgação de trabalhos de profissionais da carreira técnica administrativa, não só da Unicamp, mas de outras instituições do Brasil e do exterior. A primeira edição, que traz temas como plágio e língua brasileira de sinais, foi impressa, mas todas as outras terão versão online. A Demilde Gomes, editora científica da revista, destaca. E no corpo editorial nós temos também pessoas da Universidade do Texas. Pessoas de universidades do Nordeste, que é para ela não ser endógena. Então, quem faz a avaliação dos trabalhos são pessoas de todas as partes do Brasil e do exterior também. Então, é uma revista que é para publicação dos servidores técnicos e administrativos. Docentes também podem submeter trabalhos, tanto que nessa primeira edição nós já temos um belíssimo trabalho e pesquisadores também. Com periodicidade semestral, todos os meses de março e setembro contarão com novas edições. E atenção, quem quiser enviar trabalhos deve seguir prazos e critérios. E para submeter trabalhos é entrar no portal do SBU, que aí a pessoa pode submeter sempre pelo portal. A revista, ela aceita trabalhos que apresentem resultados inéditos de pesquisa, mas ela também aceita resultados parciais de pesquisa. Então, se a sua pesquisa, o seu mestrado, o doutorado, ele ainda está em andamento, ainda está em desenvolvimento, e você já tem resultados parciais, você pode apresentar esses resultados. Da mesma forma que se você desenvolver um projeto relevante no seu âmbito de trabalho, você pode apresentar isso no formato de relato de experiência. Ou ainda, se você tem um livro ou um material super relevante que você fez uma leitura e que você considera importante compartilhar com as pessoas, você pode fazer um formato de resenha. Então, na verdade, a revista, ela possibilita vários tipos de comunicação. A revista completa, de uma maneira muito efetiva, toda essa questão dos saberes universitários. Ou seja, aquele saber adquirido no sistema de pós-graduação, saber adquirido no dia a dia do trabalho na universidade, da experiência que cada um tem, encontrar a disseminação, a oportunidade de transmitir esse saber para outras pessoas, para outras instituições. Então, a revista fecha esse ciclo. Permite fazer com que a contribuição de cada um possa ser útil para outras universidades, para outras pessoas se atualizarem e enriquecerem as suas ações profissionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti